De volta com o nosso Tambaú Debate, para a nossa segunda entrevista hoje, neste domingo, agradecendo a sua audiência, aos amigos em casa, você que hoje foi trabalhar nesse feriadão. Obrigado a você de toda a Paraíba acompanhando o nosso Tambaú Debate deste domingo. Meu convidado é o cabo Gilberto Silva, novidade na Assembleia Legislativa, inclusive foi o mais votado da coligação dele. Seja bem-vindo, parabéns pela eleição, cabo Gilberto Silva. Obrigado a oportunidade, Guto. Obrigado a emissora TV Tambaú pela oportunidade. Ficamos em primeiro lugar, disputando com quatro vereadores de mandato, dois de Campina Grande e dois de João Pessoa, irmão de prefeito e mulher de prefeito. Mas conseguimos êxito, ficando em primeiro lugar da coligação, feito histórico para a nossa campanha. A primeira pergunta é, logicamente, essa. Você esperava por isso ter 23 mil votos, ser o mais votado dessa coligação? Você já esperava isso ou quando isso foi ficando claro na sua cabeça? Como somos policial militar há 16 anos, tem uma luta bastante para o respeito com os servidores públicos, em especial os militares. Falta ao governador, infelizmente, ele de respeito às leis, não cumpre o que determina a Constituição, não cumpre as promessas de campanha. Ficamos bastante perseguidos. Por conta disso, a polícia se uniu na grande João Pessoa e em várias cidades do nosso sertão, Campina Grande, para que o militar fosse eleito. Saberíamos que tínhamos mais de 15 mil votos, mas a onda Bolsonaro, o partido e o nosso deputado federal, Julián Lemos, deu esse plus final e conseguimos mais de 23 mil votos. Então o efeito Bolsonaro, na sua opinião, foi determinante. Se o Bolsonaro não tivesse esse grande apoio popular que teve a nível Brasil, você não seria, talvez não fosse eleito. Primeiramente a Deus, depois a polícia militar, os militares estaduais e, obviamente, o efeito Bolsonaro, sem dúvida nenhuma. Já que você falou sobre o Bolsonaro, tratar aqui de algumas decisões que ele tem tomado durante essa semana. Essa semana ele anunciou Sérgio Moro, anunciou Sérgio Moro como ministro da Justiça, uma espécie de super-ministro, acumulante de segurança pública, Ministério da Justiça e tal. Esse fato já gerou muita polêmica, né? Já começam a dizer, ah, porque o Sérgio Moro, será que ele vai ter liberdade? Será que ele... A operação Laval já está ameaçada de alguma forma, Carlos? De forma alguma. Vamos observar quem está polemizando, quem está criticando essa ação. O juiz Sérgio Moro, federal, é um juiz de altíssima qualidade, é um homem ideal para a parte da justiça. E o nosso presidente Bolsonaro tomou a decisão correta. Quem está achando ruim, observe quem são as pessoas que estão achando ruim. É igual aquelas pessoas, aquele candidato a deputado que perdeu e fica convocando manifestos contra o presidente eleito, democraticamente, seguindo todos os ritos da Constituição Federal. Mas isso não endossa esse discurso de que Sérgio Moro perseguiu Lula, que prendeu sem provas, enfim. Aquele discurso de que agora Sérgio Moro ganhou um prêmio sendo ministro de Bolsonaro porque tirou Lula do páreo? Amigo Guto, eu não entendo dessa forma até porque o juiz Sérgio Moro ele agiu de forma imparcial, até porque Eduardo Cunha está preso. Os caciques do PSDB também foram investigados por Moro. Então ele atingiu a todos, independentemente de cor partidária. Isso é uma forma que eles utilizam para denegrir e desqualificar a imagem do juiz Sérgio Moro. Tenho total meu respeito do presidente do nosso partido e do presidente da República eleito democraticamente, seguindo todas as regras do jogo. O que é que garante para vocês todos que são do grupo, que é do PSL, a turma que está mais próxima a Bolsonaro, que no governo não vai ter corrupção? Basta observar a vida do nosso capitão. Jair Messias Bolsonaro lutou sozinho durante mais de 25 anos no Congresso Nacional. Não aprovava projetos porque não tinha maioria. Como ele ia aprovar se ele era tudo contra esse sistema que está aí? Então o nosso grupo político está mostrando diferença e é o que a população quer, fora a corrupção, fora acordos. Todos os ministros estão sendo colocados de forma técnica, respeitando. E aqui na Paraíba temos a maior liderança do nosso partido, que é o deputado federal eleito. Amigo do presidente, a Paraíba vai ter atenção especial e iremos resgatar uma dívida histórica com esse Estado que tanto sofre por omissão da classe política. Juliano Lemos, o nosso deputado federal, irá abrir as portas do governo federal para colocar o nosso Estado, nossa querida Paraíba, em local de destaque. Ô, Cabo, você é muito próximo desse que é o grande braço direito de Bolsonaro, que é o deputado federal eleito, Juliano Lemos. E tem sido o grande interlocutor da Paraíba, deve ser o grande interlocutor do Nordeste, junto a Bolsonaro. O que é que você já levanta, assim, de principais causas que você deve levar através desse canal de Juliano Lemos ao presidente da rede? Excelente a pergunta do senhor, Guto. Temos problemas crônicos no nosso Estado. Infelizmente, a classe política não se uniu para resolver até a data de hoje. Há exemplos do porto de Cabedelo, que é a Paraíba e a refém do porto de Suape, em Pernambuco, aumentando os custos da nossa produção e dos nossos produtos. Então, temos que ter um porto que consiga dar atenção ao nosso Estado. Temos que ter a duplicação da BR-230, de Campina Grande, até Cajazeiras, que foi encerrada em 2002 e até hoje. Não fizeram um metro. E temos que matar a sede do povo nordestino, em especial do nosso Estado. Que foram muitas promessas, vários anos, corrupção, aumento de obra, aumento de tempo, e, enfim, a transposição do Rio São Francisco, ainda não mata a sede do povo sertanejo. São esses pontos que iremos abraçar, junto ao nosso deputado federal, para que o presidente solucione e dê a Paraíba algo que nunca tivemos, que é dignidade. Na oportunidade da sua eleição, teve eleição também de outro policial, um delegado de polícia, que é Valber Virgulino. Já temos lá um outro policial militar, que é o deputado João Henriquez. Isso fala hoje já nos corredores da Assembleia, que vamos ter aqui na Assembleia três deputados para defender essa parte da segurança pública, dos policiais, que seria uma espécie da bancada da bala. É um nome até pejorativo isso. Vai ter bancada da bala na Assembleia, Cabrinho? Se defender a família, defender que o cidadão de bem, tem o direito de ir e vir, defender os policiais militares, defender os bombeiros, os agentes, e toda a sociedade dos 223 municípios paraibando. Dessa forma, pode me chamar de bancada da bala, que não tem problema nenhum. O senhor pretende comprar esse debate com relação a revogar o Estatuto do Desarmamento aqui na Assembleia também? Isso é a nível nacional. Foi um decreto de 2003, o Estatuto do Desarmamento. São a bancada federal que tem que destravar esse estatuto, mas com certeza absoluta, como deputado estadual eleito pelo povo, iremos debater e dar o direito ao cidadão de portar, perdão, de posse de arma de fogo nas suas residências, para que ele possa ter o direito de se defender. O país está verdadeiramente preparado para isso? Porque eu escuto muito discurso dizendo o contrário, quem é contrário ao Estatuto do Desarmamento, dizendo, não, mas isso, quem tiver de cabeça quente, pega uma briga no trânsito, vai lá e atira e mata, como acontece nos Estados Unidos algumas tragédias como essa. É o que é portente realmente, amigo Guto. Posse é diferente de porte. Porte é o policial que pode portar sua arma de fogo mesmo na folga, porque ele está de serviço 24 horas para atender a sociedade. E posse de arma de fogo é o que o cidadão vai ter direito, em sua residência, no seu domicílio, ter o direito de se defender da criminalidade. Exemplo, hoje a polícia da Paraíba tem apenas 8.700 policiais. Não atende a demanda, porque o atual governador não cumpriu a promessa de campanha de 5.000 novos policiais. Ao contrário, colocou apenas 840, massacra os policiais como nunca, basta perguntar, de respeitando direitos, policial que se aposentou hoje perde a metade do que ganha, então automaticamente a polícia não tem como dar a segurança que a sociedade necessita. Então essa sociedade vai ter o direito de escolha, de ter uma arma em casa, que é posse, diferente de porte, que desqualificam essa ação de Bolsonaro, já para desgastá-lo. Ele não defende porte, ele defende posse. Exemplo, um cidadão que está no interior do estado, onde a polícia é uma viatura para atender 10 cidades por conta da falta de atenção do governo estadual. Então esse cidadão vai esperar morrer, a família ser molestada, o marginal sabendo que ele tem uma arma dentro de casa para defender a família, para defender a ele mesmo, o marginal vai pensar duas vezes e vai adentrar essa casa. O senhor chegou a ser afastado, o senhor foi preso, julgado pela justiça militar por justamente ter a sua opinião, dar a sua opinião, daí o senhor diz com relação a, vamos dizer, a coisas que no seu sentido são desmandos para a classe dos policiais militares. O senhor foi vítima de represália, é isso? O senhor é vítima de perseguição pelo governo do estado? Fui vítima, por diversos processos respondemos, mas graças a Deus estamos aqui, a população acreditou no nosso trabalho e fomos eleitos com mais de 23 mil votos. Eu só tenho a agradecer a Deus, a Polícia Militar e o efeito Bolsonaro. Que perfil o senhor considera que terá como deputado de Estado eleito na oposição a João Azevedo? Essa questão de oposição e situação, isso é retrógrado. A população não quer saber disso, a população quer que os problemas sejam resolvidos. O que o governador João Azevedo, que eu espero que haja diferente do atual governador, que não respeita os servidores, não respeita a população, basta perguntar ao pessoal que faleceu e foi para o IPC, ficou fechado, basta perguntar àquele cidadão que foi assaltado e não tem a resposta do Estado, basta perguntar aos agentes que estavam de serviço no PB1, que foi explodido, o Estado foi atacado. Então, o que João Azevedo, que eu espero que haja diferente, fizer em favor da sociedade, a exemplo, se ele for defender o empréstimo para investir em segurança pública, na saúde, na educação, estaremos lá defendendo e aprovando. Agora, se for ações, como o autor governador, de fechar delegacias, fechar escolas, terceirizar a saúde, não respeitar direitos, estaremos lá combatendo, porque eu tenho certeza absoluta que o povo quer deputados independentes que lutem pelos 223 municípios do Estado da Paraíba. Então, para fechar a questão, o senhor não vai integrar a bancada de oposição, vai ter uma postura independente, vai ser um político independente? Perfeitamente, político que defenda os interesses da sociedade. Ok, tem uma cobrança nacional, sempre tenho falado isso nos programas, do eleitorado, por corte de privilégios. Inclusive, foi motivo de muito discurso de muitos políticos, corte de privilégios, também em tema de muitas promessas eleitorais. O que o senhor vai fazer nessa área enquanto deputado na Paraíba? Excelente pergunta, a máquina pública não aguenta mais, a população não aguenta mais pagar impostos para bancar privilégios. Eu ainda não sei nem o que eu tenho direito. Quando eu chegar na Assembleia e observar o que poderemos de enxugar para dar uma satisfação à sociedade e àquelas pessoas que confiaram no Cabo Gilberto Silva e votaram lá no 17777, estaremos aprovando e defendendo menor e para que a máquina pública funcione de forma considerável e a população saia agradecida por tudo isso. Se o senhor pudesse mudar só uma coisa, aprovar só uma lei ou mudar só uma coisa na segurança pública hoje na Paraíba, o que seria? Eu, com certeza absoluta, aumentaria o efetivo policial. É só uma coisa, Guto? Só uma coisa, só uma lei que o senhor pudesse aprovar ou uma única mudança, qual seria? Dar dignidade aos policiais e bombeiros militares. Obrigado. Parabéns pela eleição e boa sorte no mandato. Eu que lhe agradeço, Guto, pela oportunidade, agradeço todas as pessoas que fazem a TV Tambaú, agradeço o capitão Antônio que está aqui comigo, agradeço os servidores dessa casa, podem ter certeza absoluta que terão um deputado operante que irá defender os interesses da sociedade. Quero agradecer aqui na oportunidade, já aproveitando e agradecendo o final, o capitão Antônio foi candidato, foi muito bem votado, candidato a federal, não foi esse, capitão? É uma pessoa aí que tem um trabalho muito reconhecido e um bom caráter, bom caráter e bom amigo. Obrigado pela presença aqui do estúdio. Gente, boa semana para você e até próximo domingo em novo horário do Tambaú Debate. Tchau. 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 Tchau.